Então, nós temos um sentimento de querer trabalhar junto com a sociedade. Foi um pedido do prefeito de Caldas Novas, sensibilizou com os comerciantes, porque muitos vêm se recuperando desde o ano passado, com os lockdowns, estrutura financeira. E o que a gente quer é chamar todos para uma responsabilidade conjunta. Nós queremos que todos tenham a consciência e queremos uma responsabilidade coletiva dos moradores de Caldas Novas. Por isso, nós não aderimos ao lockdown em primeiro momento, mas, em contrapartida, nós intensificamos as nossas fiscalizações. Certo. Gente, o Ângelo Paula, ele é secretário de Saúde de Caldas Novas. Ô, Ângelo, conta para a gente, como é que está a questão da... Qual a porcentagem de ocupação dos leitos de UTI aí de Caldas hoje? Amanheceu hoje com zero ocupação. Ele está desde ontem sem ser ocupado. E nós fizemos uma parceria com o grupo privado, os empresários, os hoteleiros de Caldas Novas. Buscamos ajuda, porque até hoje nós não recebemos nenhum centavo de ajuda para a Covid do governo estadual, do governo federal. E a única maneira que nós encontramos foi de fazer uma ação conjunta com a sociedade. Desde a semana passada, eu venho reunindo com os grupos hoteleiros, com empresários de vários segmentos da nossa cidade. E falando para eles, conversando com eles, falando da grande responsabilidade. Mas nós também não queríamos sermos omissos com essa responsabilidade. Mas, em contrapartida, nós precisaríamos vencer esse desafio juntos. E falando para eles da demanda, eles decidiram nos ajudar, abraçaram a causa. A Câmara dos Vereadores de Caldas Novas também tomou essa demanda junto conosco. E estão nos ajudando. E nós vamos, no prazo máximo de 20 dias, teremos 10 novas UTIs funcionando aqui em Caldas Novas. Certo. Ângelo, quais são os pontos principais do decreto? O que muda aí para vocês a partir de agora? A partir de agora, a hotelaria, resorts, chalés, condomínios, tudo vai funcionar com 50%. Também, bares, restaurantes e lanchonetes irão funcionar com 50%. Lembrando que só vai poder permanecer no local, em bares, lanchonetes, restaurantes, somente pessoas que estiverem sentadas. E cada mesa estará com quatro cadeiras para evitarmos aglomerações. Definimos aqui, em uma ação conjunta, com empresários, ouvindo vários segmentos da sociedade, definimos como aglomeração mais de duas ou três pessoas reunidas, sem máscara, e no mesmo local, e que não seja da mesma família. Também mudou farmácias, ficaram abertas 24 horas, no sistema delivery, lógico. Também mudamos o fluxo da nossa cidade, academia 50%. Lógico que tudo isso, debaixo de uma intensa fiscalização. Certo, aluguel de casas, né? Muita gente sai, vai para Caldas, né? Quer entrar nos hotéis, ou às vezes acha melhor alugar uma casa aí na cidade. Como é que fica isso? É, locação de casas, locação de chácaras, ficaram todas canceladas. Eventos, por enquanto, nós achamos por bem cancelarmos todos.